E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui novamente no Ark Survival Evolved e hoje vocês vão acompanhar aqui uma gameplay que eu gravei com o Alan e também com o Pedrão que foi muito louco pessoal, vocês vão ver a nossa jornada em busca de um macaquinho mano e eu só sei de uma coisa, a gente caiu no dibre do macaco, então fica ligado aí se você curtiu o vídeo já deixei logo que likezinho pra fortalecer que é nóis e vamos para o vídeo maluco E aí o que a gente vai fazer hoje Pedrão? Você que é o cara? Nós vamos procurar um macaquinho pra gente né velho, que todo mundo tem macaquinho só a gente que não tem, pô, que zoeira é essa velho, tem que ter um macaquinho também né Eu nem mostrei o macaquinho ainda, você já mostrou ali pô? Não, eu ainda não mostrei o macaquinho velho Não, você mostrou assim né Você mostrou o macaquinho? Mentira Eu mostrou o macaquinho sim Foi no PVP ou no PV? Você mostrou com o macaquinho nas costas Ah é, me lembrei velho Oi Tô perdido aí Olha só, a gente tá mentindo Que isso velho Ele mostrou o macaquinho, o macaquinho tava no ombro dele no outro vídeo Viu, aquele pronto tá bugado ali eu acho É, ele é o tal do vacilo, deixa ele Acho que ele tá querendo comer aí velho Tá calado, avestruz velho Avestruz, pronto avestruz Vamos procurar o macaquinho por aqui, por essa mata louca aqui Vamos aí O macaquinho galera, ele é muito pequenininho velho O Alan acabou de se confundir com o Dodô ali Ele é menor que o Dodô Menor? É menor que o Dodô É, eu pensei que é um macaco ali, mas é um Dodô Aham, ele tem que ir com a cara no chão assim Tá É, tentar achar o macaquinho E galera, se der tempo a gente vai É, domar um macaco pra cada pessoa né Um pra cada um É, sim Vamos ver A gente ia fazer ração galera Só que a nossa plantação de cenoura Vai cenoura na ração de Dodô Ele come ração de Dodô Com ovo de Dodô no caso né Aí faltava cenoura A gente não tem plantação de cenoura Por isso a gente vai usar a Mejo Berry Mejo Berry Tô com quatro packs aqui Que é a fruta que ele Que ele prefere É, o lipão tá carregado ali E a gente vai dar uma No nosso macaquinho com isso É Não faço outra questão de ter um só pra mim não Que eu pego de vocês e taco nas costas também Só abusado? Só abusado O Pedrão é o Não é o tal do vacilo É, quando a gente quer deslogar gente Eu vou pegar o macaco dele e fico usando Descento, cadê o macaco? Morreu Aí fala lá, o Alan vai entrar Eu vou desbato o macaco lá E ninguém sabe onde foi ele Quando a gente desloga O Pedrão vai lá e fica Desbilhotando nossos itens lá E roubando nela É, pode crer O meu Raptor que eu domei E sumiu hein Pedrão Eu domei uma águia aqui Cadê minha águia? O Pedrão desapareceu Foi o Kinali Foi o Kinali Foi o Kinali que matou Eu não saí de nada Não saí de nada, inocente Ah, eu tô procurando aqui o macaco Cadê o macaco? Cadê esse macaco, velho? Ô, o Dibão Você tem banana aí? Macaco vai de banana Ah, mano Eu gosto de uma bananinha, velho Eu vou falar pra você Você gosta de uma bananinha? Aquela banana da terra grandona? Eu gosto, velho Olha Eu gosto daquelas mini bananas, tá ligado? Bananique? Ah, banana ouro É, isso aí Eu gosto da caturra Olha só Como é que é? Caturra? Caturra? Caraca Como chama no Paraná? Ah, o Alan gosta das bananas Maiores Banana prata, banana d'água Banana ouro E aquela banana da terra grandona Que o Alan gosta Eu não sei de nada Banana da terra é a grandona Cadê Alan? Tá vendo a gente? Tô Tô junto aí Eita Esse Alan é todo fantástico Mano, só tem o Dilo ali, velho Tem Dilo É, tô procurando Tô olhando aqui Tô atento, velho Mas Só vê Indesejáveis Eu me confundo às vezes com o Dilo também Acho que eu tô vendo alguma coisa pequenininha ali Pô, se tiver nessa ilha aí é bom ainda É É um Dodô, cara Ah Ô Pedro, você vai saber voltar pra casa depois, mano? Eu sei, velho Relaxa Eu sei, eu sei A gente não se perde, não Acho que vai chegar alguma coisa também É mentira ou é verdade? Eu acho que é mentira, hein? É mentira? Acho que também é, mano Tem nada aqui, não Brincadeira, velho Macaca é difícil de achar, hein? Pois é Ontem a gente achou um, né? No final do vídeo da caverna, né? É, a gente achou Sem querer Quando eu não quero Sem querer É, quando tu mais precisa, você não acha É igual o gorila Ah, eu não tenho boas lembranças dele, não, mano Não, ele batia em você Não, ele batia em você Não, ele batia em mim, mano Né, Pedrão? O gorila batia O gorila batia O gorila batia, mano Nem lembro, é que eu morrei de rir aqui, velho Morrei demais naquele vídeo Você é doido, mano Você é doido, mano Eu falei pra ele não descer do rápido Ele desceu do rápido Bem na frente do macacão O macacão desceu Olha a porrada em cima Você vai ver ele tão voando É, eu não tenho boas lembranças daquilo, não Aham Ah, não, 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 não tô te vendo Ah, eu tô Eu tô te vendo Hum Hum, eu tô na sua frente Ah, é, tá verdade É, eu tô vendo o Alan ali, mano De boa Tá na direita Ô, Lipão, quer voar um pouquinho, velho? Deixa eu voar um pouco, hein Vem, pô Eu tô cansado já de pilotar esse bicho aqui Beleza, deixa eu pilotar aqui o... Ó, tu monta nele e fica parado que eu vou parar embaixo de tu Aí tu só apertar o direito uma vez Aham Vai, dá uma cacada aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, mano Opa, opa, opa Pode parar ele, de qualquer lugar Para em qualquer lugar aí Baixa ele, isso Aí, agora você vem ali Aí eu vou, você clica, relaxa Eu vou, eu clico, beleza Aí, clica com o direito Aí, mano Aí Ah, miserável Foi Dá pra fazer looping? Ô, ô, ô Nossa Eu? Não, não Acho que foi o Lipão mesmo Você apertou com o direito aí? Você morreu ou não? Não, quase morri, metade da vida Cuidado, velho Cuidado Eu fiz o looping, mano Não, não pode apertar Não pode fazer isso, não Não pode dar manobra com ele Com a pessoa carregando, não Não, tô ligado Tentei fazer um teste aqui Ô, Pedrão, cadê o paraquedas, velho? Não, nem deu tempo de usar nada Eu tava muito perto do chão Mano Eu vou rir aqui demais, mano Vamos indo, vamos indo perto do chão aí Beleza, perto do chão Dá pra ir na mata aqui mesmo? Vamos na mata Pra ver se a gente acha alguém aqui Tem um tubarão insano ali Tem um tubarão ali? Tem Nossa, Pedrão, me desculpe Beleza, foi sem Quere querendo, mano Beleza Na verdade foi de propósito mesmo Esse Pedrão é insano, hein, velho Meu bonequinho tem as pernas grossas malhadas Eu aguento Ó o macaco aqui não É um dilo É, dá uma shiftada Quando o dilo estiver porrindo Aperta o shiftzinho Que ele dá um gás A gente sai deles Beleza E aí, acharam? Então, galera Nós viemos voando por aqui E acabamos achando o macaquinho aqui Mas rolou uma treta Eu já perdi ele de vista Tá aqui, ó Ah, ele aqui Calma aí, calma aí Não chega perto dele não Que ele tá assustado Ele tá assustado? Tá assustado Ah, nossa, velho O tamanhinho dele É Se ele ficar Se ficar muito perto dele Ele não vai parar de correr nunca Viu Ah, pode crer Viu Alan Kass Major Barrels aqui? Quero, cadê você? Bota no zero Bota no zero, Major Barrels Tu tem que botar no número zero E apertar o E nele Tá Tu tem um pouco Pega um pouco Eu vou dropar aqui, ó Dropei Viu, Pedro? Você tem Major Barrel aí? Eu tenho 87 Nossa, eu acabei comendo uma Você vai domar você mesmo É Ele é 26, velho O que que eu faço, Pedro? É só chegar nele e apertar Tem que chegar Tem que ir abaixadinho assim Por trás dele Cuidado que ele se assusta rápido E dá uma Ah, eu dei uma Eu só aperto zero Nossa, não é tão rápido assim O que que eu aperto daí? Ah, ele agora Eu acabei de dar É o E Eu acabei de dar Ele vai dizer que não tá com fome Tá vendo? Que loucura, velho É Não chega tão perto Que ele vai correr Ele vai se assustar Nossa, é tipo O macacão, né? Só que ele não é agressivo Não é agressivo Ele corre É, vaza mesmo Vaza Será que tem outro por aqui? Olha Tem que dar uma olhadinha Eu vou Vou dar uma olhada pra cá Vai dar uma olhada? Dá uma olhada, hein? Aham Será que ele Fica com o Fabio logo? Vai, vai, vai É, deve estar, vai Chega perto Aí, daí já Ah, não, me morreu Ah, ele se assustou Não, agora tem que esperar ele correr Tem que ver pra onde ele Fica de olho nele Não perde ele de vista, não Tá, Lipão Beleza, ó Tô olhando ele sim Isso Só fica de longe Ver onde ele vai parar Beleza Nossa, deu um leg aqui Ele tá tentando subir a montanha Ele tá tentando subir a montanha? Mas não consegue Mas de boa Se ele ficar com a cara na pedra aí É bom Porque ele vai Vai parar de ficar assustado Uhum E vai parar ele mesmo Acho que ele já parou, né? Já Tá correndo ainda Ele tá ali, ó Aqui na montanha Olha aqui, Pedrão, ó Tô vendo Eu tô vendo Ah, ele parou Tá de boa de novo Pode ir lá tentar dar uma comida pra ele Você deu outra? Eu dei aqui lá Ou era lá que eu falei pra você? Aham Deixa eu ver como é que tá Você não tá? Dá uma olhada Vai sentar aí Sim Ah, dá pra dar Posso dar? Aham, pode Pode mandar comida aí Opa Aí, consegui Aí, deu? Beleza Dei, dei Ele comeu Ele comeu Beleza Não se assustou Nossa, esse piteiro Tá muito longe E aí, Ana Tá sem sorte? Tô sem sorte, hein? Não achei nada por aqui ainda Que coisa, hein? Nossa, eu não posso perder de vista O macacão aqui não, hein? Macaquinha Fica de olho no macaco Eu tô aqui salvando o piteiro aqui A gente teria mesmo o Barry pra domar bastante macacos esse É, sim Teria Aceitou mais uma Bater no piteiro, velho Com o Pykes, não mato ele Nossa, o Taming já tá quase pela metade já É? Pô, aí sim É tranquilão, né? Viu? Muito simples, velho E pra domar o macacão é o mesmo esquema, né? Mesmo esquema, só que o macacão demora mais É aí, ele é agressivo, né? Que música é essa de treta, velho? Que não para nunca O que tem agora? Vai noite ser Nossa, de noite ser Se ele se assustar Nós vamos perder de vista Fê, velho Pô, mano Verdade Tu já pode dar outra? Já deu outra? Deixa eu tentar dar mais uma Fio, você tem uma tocha aí? Pra fazer uma iluminação? Uma tocha? Calma aí Eu não tenho não Mas eu vou fazer Calma aí Uma madeira, um flitmastone Cadê o macaco, velho? Tá ali Você, ó? Isso aí, eu sei, ó Beleza Ó, ops Madeira Caraca, velho Como que você tá enxergando ele? Eu nem tô vendo Aí, aceitou mais uma Você quer vir pra cá Vamos tentar dar uma Mejubar pra ele? Ele tá aí Tem que ir abaixado aí? É, tu vai abaixadinho E aperta aí Mas tipo, a técnica Não tá se assustando Tão rápido assim Não, não Mas tem que tomar cuidado Ele não vai embora Tipo, correndo pra sempre O Robert Wall O Robert Wall Robert Wall Ele vai correndo pra sempre Ele para Tá Eu tô aqui E eu tô aqui Eu tô aqui com a taxa Eu tô aqui porque eu sou bem valente, né, mano? É, ele põe valente Ele põe valente Ah, agora eu tô vendo Ele aceita mais uma Dá pra ele É o Mesoptex? Uhum Nossa, o Alan chegou bem perto dele, velho O Alan, o seu piteiro tá muito longe, velho Eu vou lá cuidar dele Já alimentei aqui uma vez Deixa eu tentar chamar ele Tu deu uma comida pra ele? Dei Vou chamar ele, pode deixar Beleza Você pegou uma tocha aqui, ele ia se assustar ou não? Não, não Nada a ver, né? Eu vou te dar aqui A comida que o Alan deu tava estragado Ele tá pedindo mais comida ainda E aí Toma aqui Não curtiu muito não, hein? Toma uma tocha aqui no chão E aí que ele te assustou Caralho, perdi de vista Cadê, cadê, cadê? Calma aí Nossa, agora tá nascele Perdi de vista aí, ali Vou tentar subir na montanha pra ver Ele foi pra cá, velho Tipo, eu não sei como ele Eu dei a comida pra ele já ser o correndo a mil Ele foi pra cá Viu, mas eu não tô vendo mais nada aqui Tipo, tava olhando muito pra ele Só que ele saiu correndo do nada Fazendo curva, velho Tipo, tava muito noite Não consegui ver Ele é muito pequeno A grama encobre ele Não dá pra ver muito Verdade Assustou ele de novo Mas é o tal do vacilo, né? Calma aí, deixa ele Tá dando a floresta? Fá a defensa dele Fá a defensa dele Pera que tem uma... Calma, calma Deixa ele vir pra cima É que eu furo Matei pra não te furar, vai Vai, fura, fura Fura? Beleza, já matei Lagou? Lagou, lagou Onde vocês estão? Dentro da mata? Nossa, ele tá correndo ainda Você tá vendo ele? É... Logo aqui embaixo, olha Bem descendo bastante Eu não posso ir olhar pra tua agora? Procurava você porque o bichinho tá aqui Ó, ele pegou de andar Tá aqui abaixadão, ó Aí, Alan, desce aí Tô vendo tua tocha Aqui, ó A gente aqui Olha pra esquerda, ó Nossa, velho Como ele correu? Desceu muito Ó, agora o time dele começou a subir de novo Meu, comeu? Eita, já se assistou Correu Acho que ele ficou parada há muito tempo Agora fica fácil, velho Ah, ele tá correndo Eu tenho que chamar o piteiro Tá em cima do teu, Alan Eu tô Aperta J Nossa, ele tá correndo lá pro meio do... Do Mark, rapaz Ele tá do lado dos strikes ali, velho Sim Tem um macacão ali, ó Cuidado, hein Tem um macacão, velho Eu vi que eu fui ver Porra Come um macaco Certo, come um macaco, né, Pão? Cadê ele? Tá aqui, ó Tá aí, ó Na areia Ah, tô vendo Eu já dei outra Major Barry pra ele Cuidado, tá assustado Tô de novo Toda vez que assusta Peraí, tá com cuidado, um macaco, mano Tá chegando perto de ti aí Tô vendo, tô vendo Assustou? Agora eu não vi pra onde que ele foi Pra onde que ele foi? Nossa, ele tá dentro da água, velho Tá vendo aqui, Pedro? Ah, é Ele tá atravessando o rio lá Deu uma fruta pro macacão também É, vai olhando onde ele tá aí Vai cuidando dele aí, Lippon Nossa, ele Será que ele morre afogado? Não, né? Velho, não tô vendo porque Vem a luz Pra sua direita, Lippon Meia direita? Ah, ele tá voltando Ele tá voltando Isso, vai indo pra sua direita Ah, vai reto agora Alain é o tal do Eu tô vendo aqui, ó, por cima Ah, ele correu de novo Correu de novo? Correu Vai indo reto que você vai Pra onde que eu vou Reto? Ó, sim, ó Vai seguindo eu aqui, ó Ele tá aqui, ó Ah, você tá ali Boa É que... Ah, e achei Que vem bem a claridade Eu não consigo ver É Beleza Ele se sentou, velho É Embaixo d'água Ele tá dentro d'água? Aí, beleza Tá voltando pra... Pra superfície Voltando Aham Tu deu comida pra ele dentro d'água, fez? Tem um espino logo ali, ó Você vai levar o daquele espino O Ju vai domar o macacinho na água, velho Olha, ele aceita outra fruta Eu vou lá matar aquele espino Cuidado que tem um d'ilo aí Nossa, ele deu um pulo, velho Eu tô dando fruta pra esse macacão aqui também Quer dar um macacão junto? Aham Vai embora, se for ao mesmo tempo É, ao mesmo tempo Ah, não, também não teve macacão ainda, né, mano? É Ah, velho, tu desolou O riso atrás do macaquinho, mano? Tá que nem eu Eu só uso as coisas dos outros Eu sou o tal do ladão, hein Eu sou o ladão, não Ó, tipo, eu tô aqui dentro d'água Eu não consigo ir abaixado, velho É Tipo, é Pô, mas esse macaquinho é o meu afogado, cara Esse macaquinho aqui? Eu tenho que assustar ele pra ele sair d'água Ah, miserável Você tá aqui, né, mano? Nossa, o tame dele baixou todo Vê, esse macaco eu não... Viu, Pedro? Me ajude a tirar ele d'água aqui, velho Eu tô matando o espino Porque o espino vai... Ah, lá, tá correndo lá Ele vai voltar Ah, vou dar um soco nesse macaco aqui, velho Olha lá, tá saindo É, tá saindo d'água Me ajude aqui a... Localizar o macaquinho Porque aqui na água Eu consigo ver Aqui na rasa Aqui, aqui, na minha frente, ó Tipo, na água eu não consigo ver Aham Aham Aqui, aqui, enfiado pra caralho Aí, boa, boa, boa Ah, corre, ó Já gastei 10 major berries Ele tá indo embora Ele se assusta com eu voando com o piteiro perto dele? Não Não? Nem se tiver me inferno Ah, ele se assusta só o cule e pão valente, mano É Se você estiver roçando nele, meu Aí, deixa eu ver Eu tô com o cuse agachado aqui Isso Vai Pô, o macaquinho é assustado, velho Que isso Ó, ele não tá com fome Cadê ele? Tô atrás de você Hum Tem um... Tem um dhilo vindo aqui Eu vou logo dar uma facada nele Meio na cara Até morreu Nossa, velho Vai ser complicado, velho É foda Ô, ô Ô, roberval Sai daí, mano Eu vou dar uma volta aqui Ô, roberval ali Ô, roberval, abaixadinho Levanta, roberval Mesma coisa se querer Deixar um gato Um bicho assim, manso, tá ligado Ele começa a fugir de ti É, é muito arisco, né? É Ô, roberval, abaixado Olha a Tiffany, abaixadinha Não, isso aqui é uma delícia Posso ficar muito abaixada não Corpo de violão, né, Tiffany? Delícia Posso ficar muito abaixadinha não Com toda saia Sabe como é que é os modos, né? Olha aqui Mas é melhor eu vou deitar aqui Que fica mais coisa Ó Que aí fica melhor Pra dar coisa pra ele Deitadinho Esse pedrão é louco É no... No X, né? Isso É no X Caraca, velho Tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem Você tem vergonha mesmo, né, Tiffany? Porque não coloca uns panos aí, mano Não, tô de saia Olha só a Tiffany aqui, rapaziada Tô de saia Olha a cena aqui, Alan Tá bem pertinho Ih, rapaz, não Correu pra água Ah, não Que isso? Ah, não, velho Eu vou assassinar esse macaco, hein Vem aqui, macaco Vai pra lá Vai pra lá Vai deixar carbonemes Os caras morrendo, gente Tem que matar lá Carbonemes? Carbonemes Ah, olha esse macaco, velho Me ajuda aí, Pedro Alguém tem que ficar com Me ajuda aí, Alan Ah, velho Ele tá andando na minha direção, velho Que ele quer da vida? Mano, que macaco burro, velho Olha isso, velho Ah, piranha, piranha Ah, piranha Piranha? Pedro, se você conseguir Matei Domesticar esse macaco aqui Você tem que fazer um lago em casa É? Só fica na água, velho Ah, lá, lá Tá aqui, ó Tá aqui na água Aí, achei ele Ih, alguém em volta Vai pegar o espiteiro lá Ah, é Se não, ele vai atravessar o rio Mas piranha Mas piranha Mas piranha Tô com a minha pike aqui Bolada Meu Deus do céu Esse macaco não tem jeito, hein Que loucura Tá ligado? Ele tá atravessando o rio inteiro, velho Tem que ter um lago pra ele Olha a estamina de vocês, hein Morrer afogado aí Se seguir até aqui A gente chegar onde? Na nossa casa? Acho que não, hein Não Essa casa é pro outro lado Pra trás Nossa, quase que eu dei uma lançada no macaquinho Tô quase fazendo isso Macaco chato Pô, velho E não tá com fome nadando tanto assim? Como que não tá com fome? Tá, acho que ele já bugou, velho Vamos lá Eu fui dar uma 1 com o escrua outro dia A gente dava coisa Ele começava a fugir Ele bugava Ó, piranha, velho Nossa, passei de arrumar Não, e tu morrendo afogado, velho Aí tu tá de sacanagem comigo, né? Ah não, mano Esse macaco Tá de sacanagem Nossa, tá atacando o macaco A piranha Nossa, a piranha é forte, velho É O Ricardão, né? Ricardão É o Berval, velho? Eu devia ter que colocar o nome do meu personagem de Ricardão Ah, você assustou Você assustou Mas beleza, ele vai agarrar a cacada na parede ali, ó Viu? Aqui é uma boa região que não tem água, né, velho? Isso Aqui é bom, aqui é bom Ah, não chega perto dele, não Deixa ele se acalmar Eu tô assistindo aqui só de camarote hoje, velho Ah, tô vendo Caraca, olhe bom Já tá basicamente posicionado Será que ele já tá Já tá calmo? Eita, tô com sede Não, se nem chega perto agora Ele só assustou Estou aqui só assistindo de camarote Olha, ele tá cagando, mano Um monte Cagou duas vezes, velho Eu vou pegar água ali Vai pegar água? Beleza Vixe, tô com fome Tô com sede também Viu, Pedrão Você consegue... Você não perde ele de vista aí, não, né? Não, tô aqui com ele Eu vou... Eu vou beber água Tem um lago perto aqui? Tem, tem Só... Ah, tem Pega o piteiro aí, pô Não, não, eu vou de a pé mesmo Vou de a pé? Caminhar um pouquinho, né? Tem um raptor bem ali em cima Tô vendo ele O balanão vai jogar esse raptor aqui dentro, quer ver? Dá pra pegar ele? Ih, ele caiu, velho Putz Peraí, deixa ele vir aqui Esse é o saldo mula Isso Esse é o saldo mula, hein? Olha lá, ó Que mulinha, hein, Alan? Não, não Vou cuidar do macaquinho aqui, ó Maior carinha Eu matei já De boa Matou? Sim Opa, o macaquinho tá ali, ó Nossa, mas tá calor aqui, hein? Ele tá tipo meio serelepe aqui, ó O temin dele tá com a mão Serelepe Aê Alimentei ele, hein? Isso aí Temin tá quase na metade, hein? Quase na metade, já Ele é 32, esse é o dobro daquele, né? Demora mais um pouco É Eu tô pegando fogo, bicho Eu também Eu vou tirar a camisa aqui Se vocês não se importarem Tem que perguntar pra Tiffany Olha só, hein? Viu, Tiffany? Você se importa de eu ficar mostrando meus músculos lá, hein? Não Não, porque as coisas bonitas vão te mostrar, gente Olha só Eu tô bronzeado O Roberval é niga Olha isso Cor de chocolate Vermelhão Cor de chocolate Parece o índio Takahashi Índio Índio forte Índio forte bonito É Tipo uma mulher ali, dois Musculosos aqui Por que vocês estão tirando minha puta? Ah, mano, ô Tiffany Eu vou tirar a calça também Que tá muito quente Pior que tá mesmo, hein? Pô, acho que o termo desse macro tá baixando, cara Sério, mano? Deixa eu tentar ver ele aí Ih, eu tenho que tirar mais do que isso, hein? Os caras tão pelados mesmo, gente Que loucura É que você é nível 32, né? É, 32 Caraca, mesmo assim eu tô morrendo, velho De calor Ah, velho, tá bugado Isso aí só pode Acho que até o sapato, ó Eu tô quente ainda, velho Eu vou tirar toda a roupa aqui Nossa, velho Que o tal do vacilo fez ele correr Peraí, o Andy vermelhão Tá dotando medo no bicho Vem um cara desse tamanho Careca atrás do cara Ó, ó O mosquito é atrás do seu tipo Olha aqui Tem muita cheirada pra você Mega neurônio, cara Como faz cor verde? Porra Não tem fruta verde, né? Você nunca fez aula de arte, não? Ih, eu era bugou o macaquinho Bugou, né? Ele ficou na pedra, né? Ficou na pedra, né? Que bom, que bom Ah, melhor ainda Vai comendo a maca Agora ele tá quase saindo da trincheira, né? Ah, não, tem outro trincheira ali Calma aí, velho, ó Calma aí, ele pô Dá pra não chutar ele Deixa eu dar mais um pra ele aqui Ih, ele tá vindo na minha direção aqui Nossa, o time dele baixou mais ainda Tá Baixou, mãe Eu dei outro pra ele Caraca, vê esse cara aí Se ele se assusta, ele desce, né? Eu tenho Meu Deus do céu, velho E... Velho, aqui aparece um negócio de fogo E meu corridação tá batendo mais ainda Você tá morrendo de calor Mas eu já tô pelado, mano? Ué, vai tomar um banho de rio Ah, mano, eu vou lá no rio mesmo Mas vai a pé não, vai no bicho Vai morrer de... Se ele fica correndo toda, tu fica com fome, velho Tipo... Come uma carninha aí Oi? Come uma carninha, devagar Não fica comendo muito Come uma só, assim Vê se tu tá com fome Se tiver com fome, tu calma Se não tiver, não adianta Ah, na moral Esse bicho é um desgraçado pra domar Tá foda, né, meu pervão? Meu Deus Tá difícil, velho, né? Ô pervão, me ajuda aí, velho Ah, eu corro de novo, velho Eu corro de novo, velho E o time dele tá descendo muito rápido, cara Hummm Ah, eu tô assistindo toda hora Eu acho que o negócio é fazer uma plantaçãozinha, velho De banana Meu Deus Tem plantação de banana? É mesmo, tinha que ser de banana Aí, tipo, acai ele, né? A gente não tem plantação de cenoura Plantação de cenoura vai demorar um dia pra ficar pronto Não, Roberval, sai daí Ah, vai assiste aí, todo mundo junto Ele comeu da minha mão, ó Cê é o bichão, hein, Roberval E o Alan ainda queria procurar outro Cê é louco A dama dois, dá uma vez Isso aqui, não dá não A Tiffany fica... A dama três macacão Nossa, olha o tamanho do cagado dele, mano A bosta do macaquinho é quase maior do que ele É maior que a cabeça dele, velho Não faz sentido, né? Como é que sai? Negói desse Deitado Eu também vou ir deitado, velho Ele tá pulando Se ele correr, é quem tá agachado aqui Vai levar a culpa, hein? Olha quem tá do meu lado aqui, galera Maluco Deixaram na boca Olha aqui, Tiffany Pedrão, ó Dois marmães lá Tá vendo os caras aí tendo no pre-exército, parece? Pô, velho, tá muito rápido, né? Ah, não tá com fome, velho Tá não, ele tá bugado já, essa porra Ai, meu Deus Não Ah, não, velho Eu vou meter o Pyke nesse bicho Vou meter o Pyke nesse bicho aqui, Pedrão Vamos, vamos Tô me arrastando Macaco, o quê? Sai daí, não sai pra nada Não morre nada Agora eu vou pegar ele, ó Ah, não, não, agora eu peguei ele, velho Vem aqui, macaquinho Ah, meu, maca pelo rabo Você gosta tanto de água, macaquinho? Que eu vou te afogar agora, mano Tá fugindo pelo rabo lá Ai, cara, velho Não, os caras, velho Os caras puto com o macaquinho É, eu tô puto com o macaquinho Nossa, olha o tamanho do rabo dele, velho Esticou o rabo dele Olha isso, mano Deixa eu pegar o Pyke daqui Nossa, mano Eu vou jogar esse macaco longe daqui, velho Roda, velho Faz girar e... Ih, joga A gente ficou puto com o macaquinho E matamos ele Eu já tô quente Eu já vou dar um banho com o macaquinho junto Ai, cara Vamos levar pra casa esse macaquinho Pra ir no churrasco Que é melhor ficar Cai, cai, ó Leva ele pra casa e... Uh, ó Eu faço com ele, né Olha isso, velho Caraca Esse macaquinho é muito maldito Olha isso, ó Cadê? Cadê? Mas ele desaparece depois de um tempo? Acho que sim Vai se decompor Aí, ó Daqui 4 minutos Vamos levar pra casa e jogar ele na fogueira Putz, mano Sem macaco Sem macaco por hoje Galera, eu acho que essa nossa tentativa aqui foi meio frustrada, né Completamente Panela Vamos matar no parque mesmo Mas tem que esperar ele matar esse bicho aí Ah, sim Caraca Ele é bonito, né Bonitão, velho Ó Todo vermelho Quando der pra dar mais isso aí Eu vou pegar um pra mim Não, a gente pode dar mais para a sala pra você, Pedrão Eu quero não Dá pra unir, velho Isso aí parece pateto, né Pateto, né Bom, vamos atacar ele, velho Calma, tem que matar o... O Ankylo primeiro Aí, matou Eita, eita, eita Tá violenta, hein Olha só, vocês vão se matar se vocês atacarem junto Então Ele é level o quê? 44, eu acho 44? Ah, vamos colocar nossa roupa, cara Robertval, você morre pra ele, Robertval Eu tô sem roupa É, velho Caraca, eu tô com frio, velho É mesmo E Robertval morre Deixa eu tirar um... Dar um dano nele aqui Robertval morre Robertval é fraco, velho Não, é porque você não tá tão upado e... É um rapa rápido, né, velho Matar um rapa rápido na mão Tem que estar bem de leve Eu tô matando a Carbonemys, velho Como assim? Eu tô não te acertar Tô atacando, tô atacando Eita, nós O bicho é insano, hein Ele vazou Meu Deus do céu Que isso? Depois você abaixa, você abaixa e fica atacando Mano, ele tá bugando o hard aqui Ele tá bugando o hard, ele teleporta pra cima Matou a Carbonemys Matei a Carbonemys Ele nos ataque no Teles... Fica parado, fica parado Você abaixa e vai atacando Fica parado Você abaixa e vai atacando Aí, matou Não, matou o Mega News Você abaixa e vai batendo Deixa o Roberval matar ele, porque ele tá levando Ah, sim Deixa eu deixar o Roberval É, Roberval Fica parado Mas ele ainda não tá vindo aqui, velho Ele vai Aí Deixa ele pra perto Ah, não me deu nenhum hit ainda Ele é burrão Aí, acerta ele, Roberval Quem tá quase morrendo é eu, não Eu não Tô com a vida A vida eu tô... Eu tô... Como é que você tá, Jair? Levei dano aqui, hein Eita Calma, calma Calma, calma Fica falando antes de você Ele tá te batendo muito? Não Vai que coisa tu deita pra ver Opa, agora foi, hein Agora foi, hein Aí Ah, pode matar, hein Quem matar, matou Vamos, então Começa a bater Então vamos começar a bater Ele vai ganhar leves Ele leva 44? É Vai hitando ele, vai hitando ele Tô hitando ele, velho Tipo, é muito forte Pra matar com a Pyke, né É fácil Uou Quem que matou? Tiffany Tiffany Eu? Evolui ainda, mano Todo mundo evoluiu Nossa, eu já ganhei Uns 10 leves aqui 14 Vai distribuir com sabedoria, não? Sim Coloquei um monte de mili dm Mili, mili, mili 300 ou mais Eu coloquei bastante vida também Eu tô com 230 de mili Viu, Alan Vamos voltar, velho Pra casa Vamos? Vamos, vamos Então, galera A gente vai ficar por aqui Depois da nossa tentativa aqui Muito doida de ter pegado um macaco Na verdade, a gente não conseguiu matar eles Então, valeu aí, Pedrão Valeu, Lipão É nóis É nóis Sempre aí Valeu aí, Alan Isso aí, galera Valeu, falou E até a próxima Quando eu precisar de outro macaco Eu vou te chamar, beleza, Alan? Você vem com uma banana, beleza? Vou deixar, hein? Então, galera Se vocês curtirem aqui Like, like, favorita Um abraço do Lipão E fui!